Salve galera, hoje eu vou trazer um videozinho pra vocês da Bangas Academy, eu tô tentando fazer todos os vídeos dessa playlist aqui, por mais que demore um pouco, tá? E hoje eu vou falar do dano do jogo, tá? Sim, cara, eu vou falar tanto de AP, quanto AD, quanto dano real e também escalonamento, como você vai identificar o que que o seu herói ganha, se ele ganha ataque físico, se ele ganha ataque mágico. E sim, cara, esse vídeo pode ser um vídeo mais pra iniciantes, não quer dizer que o que eu vou falar aqui não sirva pra você, talvez sirva, beleza? Então é isso, tá? É um videozinho aí que vocês potencialmente podem gostar bastante, então vamos lá, tá? Dá aqueles recadinhos de sempre e aí eu volto. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Então não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever e, é claro, me seguir em todas as redes sociais, todos os links estão na descrição. Bem galera, resumindo pra vocês, tá? As gírias, quando a gente fala, ah, o herói tá... Pega um herói AD, você vai pegar um herói que bate dano físico. Ah, pega um herói AP, você vai pegar um herói que bate dano mágico, tá? Então AD é Attack Damage, ou dano físico, e AP é Abilit Power, né? Ou poder de habilidade aí, tá? Então é o significado dos dois, tá? E o dano real, Rick? O dano real é basicamente um dano com 100% de penetração, tá galera? É um dano que bate direto do HP. E isso não significa que não existam coisas no ML que batem direto no HP e não sejam dano real, tá? Tem, cara, tá bom? É meio confuso isso, mas vou ensinar primeiro pra vocês em game, tá galera? Bem galera, vamos começar com um básico, que é como você identificar qual herói dá qual dano, tá bom? Assim, visualmente falando. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar nas configurações e o seu texto de dano, tá? É o indicador de dano, na verdade. Eles mudaram o nome, tá? É o indicador de dano, ele tem que estar ligado, tá? Então a primeira coisa que você vai ver... Eu peguei a Leslie porque ela tem dano real e dano físico, tá? Então, por exemplo, a passiva da Leslie, tá vendo esse círculo em volta? Quando eu dou um ataque básico, tá vendo que deu dano real? Porque isso é a passiva da Leslie. E o dano real, ele é indicado pelo número branco, galera, tá? Então se o dano, ele é real, ele é indicado pelo número branco. Se o dano não é real, ele é... Se o dano é físico, ele é indicado pelo número vermelho, tá bom, galera? Dano real e vermelho. Vocês viram aqui também, ó, que o dano branco da Leslie saiu, é um meio... Ele saiu maior, né? Deixa eu adicionar a ouro aqui e eu vou buildar a Fura do Guerreiro Selvagem, ó. Ó. E isso significa que foi um dano crítico. E o dano crítico, normalmente, ele é o dobro do dano normal, tá, galera? Por que eu digo normalmente? Porque a Leslie mesmo, ela tem um debuff de dano crítico. O dano crítico dela não é o dobro, tá? No caso, ele é reduzido e, claro, eu buildei aqui, né, a Fura do Guerreiro Selvagem, que dá 40% de dano crítico, mas o dano dela, normalmente, tá bom? Olha lá, é 137, não é o dobro, não é 200%, tá? É um dano menor. Eu acho que eu também estou com o emblema que dá dano físico... Deixa eu ver. Não, eu não tô de fatal, não. Enfim, o dano dela não é o dobro, tá, galera? Porque na Leslie é reduzido, tá bom? No Lingue também é reduzido, por exemplo. E tem alguns outros heróis que também são. Então, basicamente, né, quando o número sai assim, né, com esse símbolozinho, ele sai com o crítico. O ataque básico... O vermelho também dá, tá, galera? Ó, tá vendo? O vermelho também dá pra critar. Mas, entenda, o dano real é branco, o dano vermelho é o dano físico, tá bom? Ou laranja também, mas é vermelho aqui, né? Antes ela era... É vermelho no número, mas é laranja em outro lugar, vocês vão ver, tá? Bem, galera, agora eu tô aqui de Seleninha, tá bom? A Seleninha, o ataque básico dela também é dano físico, mas as suas skills, elas dão dano mágico, que vai ser indicado pelo número roxo, tá bom, galera? Então, sempre que você vê o número roxo, então, o herói, ele é de ataque mágico, tá? E qual que é a diferença, tá? Por que existe ataque físico e mágico? Só por causa das defesas, né, galera? Então, contra heróis de ataque mágico, você vai buildar defesa mágica, como protetor de Atena, radiante, capacete amaldiçoado, o ML não é tão vasto em itens de defesa, tá? E contra dano físico, você vai buildar defesa física, como armadura de lâmina, e coraça antiga, cinturão do trovão, mesma coisa, o ML não é tão vasto nos itens de defesa, tá, galera? Mas, basicamente, serve pra isso. E o dano real, não importa o que você build de defesa, tá? Ele simplesmente vai ignorar tudo, e a única coisa que vai te ajudar contra dano real, vai ser o HP, tá? Quanto mais HP, melhor. Porém, né, no ML, nós temos o item chamado Caçadora de Demônios, e também nós temos aqui a varinha brilhante, que são itens que batem, né, no HP máximo do alvo, ou no HP, ou no caso da Caçadora, ou no HP atual, de qualquer jeito, quanto mais HP você tem, mais dano esses itens dão, então isso acaba complicando um pouco, mas é isso, o HP ajuda um pouquinho o dano real também, beleza? Mas, resumindo, é isso, dano físico vermelho, dano mágico é roxo, dano real é branco, é assim que você identifica qual dano você tá tomando, tá? Agora, galera, eu vou ajudar vocês a identificarem o seu herói, que tipo de dano ele dá dentro do jogo, tá? Obviamente, eu sei que se você jogar normalmente, você é um iniciante, você acabou de baixar o jogo e você está jogando normalmente. É claro que se você for vir no herói e ver a build recomendada, nossa, só tem ataque físico. Então, esse herói é de ataque físico, com certeza você tá certo. Mas vamos ser um pouco mais técnicos, vamos entrar em heróis mais complexos, como, por exemplo, o Nathan. O Nathan hoje, galera, só tem item mágico no Nathan. Mas, olha aqui, até nas minhas builds, essas builds são antigas, tá? Aqui nós temos a Voz do Vento e o Bastão Dourado, que são itens físicos no meio de itens mágicos. Por quê, cara? Que o Nathan escalona os dois itens, tá? Antes, deixa eu pegar um herói mais simples pra eu mostrar pra vocês. A Mia, por exemplo. Quando você entra aqui na heroína, você clica numa das habilidades dela, você vê aqui, ó, esse destacado em laranja. Ou seja, isso significa que essa skill, ela ganha dano conforme você vai buildando itens físicos, tá? A 2 é a mesma coisa, só que diferente da 1, ó, a 1 ela escalona com 100% de ataque físico. Então, ou seja, se você tiver 100% de ataque físico, ela vai aumentar o número, tá? O dano em 100, tá? A 2 não. A 2 ela só escalona em 45% de ataque físico. Então, se você buildar 100% de ataque físico, essa skill só vai ganhar 45, tá? E tem uma outra parte dela que também só escalona 20%, tá? E é muito interessante você saber, tá, galera? Qual que é o escalonamento? Por exemplo, a Ultimate da Mia não escalona nada porque ela não dá dano, tá? Já a passiva aqui também já escalona um pouco, né? Ela invoca meio que uns clones. Então, é isso. É legal você entender isso, né? Como eu disse, é simples se você joga naturalmente, mas um pouco mais de conhecimento, passando um pouco mais de visão pra vocês, né? Que o jogo, ele tem essa possibilidade. Há outras maneiras de se entender o jogo, tá? Vamos passar para um outro herói simples, porém mágico. É, vamos pegar um mago aqui. Pode ser a Naninha. A Naninha é uma heroína bem simples. Por exemplo, é a mesma coisa. Quando o número está em azul claro, quer dizer que ela escalona em poder mágico, tá, galera? Tá? Ela escalona em poder mágico aqui, ó. Aqui na Ultimate, por exemplo, ela escalona mais do que 100%, né? Porque escalona 160% do poder mágico, porque a alt dela dá bastante dano mesmo. Tá, galera? Então, tudo na Nanana escalona, poder mágico. Então, você só builda itens mágicos, tá? Tem outro tipo de escalonamento, galera, que muita gente nem sabe. Isso aqui é muito louco, porque é verdade, tá? Mesmo que o herói dê dano físico, não quer dizer que ele escalona só físico. Você tem que ler o herói. Você tem que vir aqui e entender ele. E eu vou te mostrar, por exemplo, o Barats, cara. O Barats, ele dá dano físico, tá, galera? O Barats é todo dano físico, tá bom? Mas, se você for olhar, ele escalona com HP, galera, tá bom? Ele aumenta o dano dele com HP, também com ataque físico, tá? Quando está em verde, ele vai aumentar o dano dele com HP, tá bom? Então, se você builda HP, ele vai aumentar o dano. É o caso da A1, por exemplo, ó. A1 dele escala com HP, não escala com dano físico. Ele dá dano físico, tá, galera? Aprendam a entender o texto aqui, que é interessante também, tá? Ó, o Detona cospe óleo contaminado na direção do alvo, causando 60 mais 7% do HP total. Então, quanto mais HP ele tem, mais dano essa skill dá. De dano físico, tá bom? Então, ele escala HP, mais ele bate dano físico, tá? Mas, ó, em seguida, o Barats acende o óleo com fogo de artifício e causa 120 mais 200, 2% do ataque físico. Ou seja, o primeiro dano do Barats, esse dano aqui, ó, ó, esse primeiro dano dá, ele escala com HP, o segundo dano escala com ataque físico, tá? O primeiro dano, vocês veem, antes dos fogos de artifício, ó. Aí, com os fogos de artifício, os dois danos são físicos, mas um bate com HP e o outro bate com AD, tá? Então, ou seja, cara, tem heróis que escalam, ó, por exemplo, a 2 do Barats não escala com HP, a 2 do Barats só escala com ataque físico, tá? E a ultimate dele escala com HP e ataque físico também. Ou seja, você tem que aprender a ler o herói. Não é porque você tá buildando defesa que o herói tá deixando de ganhar dano. Claro, né? Isso vale pra alguns heróis do jogo, o Barats é um deles, tá? Por isso que você tem que vir aqui e ler o que tá acontecendo. Beleza, galera? E, como eu disse do Natanzinho, né? Por que que você pode buildar tanto ataque físico quanto ataque mágico no Natan? Porque ele escala os dois, galera, tá? Porém, ele escala menos ataque físico. O ataque, por exemplo, a 1 dele só escala 100% do ataque físico. Já de ataque mágico já é 140%, né? Ele adquire mais dano mágico. Só que é errado você buildar ataque físico? Claro que não. Dependendo do item, ele é muito bom, na verdade, né? Hoje em dia o Natan é full ataque mágico, é o melhor build pra ele, na minha opinião, é ataque mágico. Mas, há pouquíssimo tempo atrás, eu tava buildando Garras de Raiz e Voz do Vento pra combar ali, tá? Com a buildzinha que eu fiz. Até já fiz vídeo sobre essa buildzinha, você pode procurar caso você tenha interesse, tá? Você coloca aí Natan nova build, deve aparecer alguma coisa assim, tá bom? É um Natan build insana Rick Moba, você deve achar. Mas é isso, cara. Ele escalona, você pode buildar. E a mesma coisa com as outras skills. Ele escala mais poder mágico, mas ele também escala ataque físico, tá? A passiva dele também. A passiva dele... Então é isso, o Natan é todo assim, tá? Ele é um pouquinho menos ataque físico, mais ataque mágico, tá? Mas não é errado. E não é só o Natan, galera. Nós também temos aqui, por exemplo, a Kimizinha. Cadê a Kim? Ó, nós temos a Kimizinha, também escala os dois, tá, galera? Ó, ataque físico, poder mágico. Ataque físico, poder mágico. A Kimi já escala bem mais parecido um ao outro, né? O Natan é um pouquinho mais distante, mas ela escala. Mesmo ela dando só dano mágico, galera. Mesmo você buildando ataque físico, a Kimi solta dano mágico. Ou seja, o que vai tankar a Kimi ou o Natan é defesa mágica. Não interessa se ele tá com ataque físico, tá bom? Não interessa. Vai ser sempre defesa mágica. Ah, mas o Natan buildou seis itens de ataque físico. Não interessa. Ele dá dano mágico, ó. Novamente. Dano mágico. Dano mágico. E aqui não. Aqui ele clona ele e ele vai soltando ataques combinados ali com o clone. Tá, galera? E aqui, ó. Dano mágico, tá bom? O Natan, ele escala. Ele dá dano mágico. Então não importa se ele tem seis itens de ataque físico. Novamente, galera. Parece óbvio, mas eu tenho certeza que tem muita gente que não entende isso daqui. Tá? Então, tá passada aí. É isso, tá bom? É assim que você identifica. Você pode ver em qualquer herói. É sempre recomendado, tá, galera? Que você se aprofunde um pouco mais no herói caso você queira ser um bom player de verdade. Eu treino o Roger. O Roger é mais simples também. O Roger, ele escala dano físico e dá dano físico, tá? E aprenda sobre o seu herói, sobre o herói que você está, né, jogando, tá bom? A Carrie, por exemplo, ela dá dano real. O dano real, ele é... Ele é... Ele é aplicado aqui com o amarelo, né? Mas, ó, o dano real dela escalona com ataque físico, né? Então, esses heróis, galera, tem uma complexidade, tá? Então é interessante você dar uma olhadinha sempre, tá bom? Então, é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixe seu like, se inscreva embaixo pra me dar aquela força. No mais, é esse um forte abraço. E fui! E... E aí E aí